Sem capota, com capota, ele é jipe, é caminhão. Peari, Citroër, dá boleia, alegria, com mais imaginação. Peari, Citroër, faz tudo profissão, é senhor de posição. Pagabundo, romântico, um carca maldião, mais fiel que o seu cão. Esportista, dinâmico. Pagabundo, romântico, um carca maldião, mais fiel que o seu cão.